Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo e nós vamos em frente. Vamos com a verdade de Deus. Já tenho falado da minha história, dos bastidores da Igreja Universal, aonde que eu fui pastor quase 16 anos. Para você que ainda não me conhece, eu sou pastor Israel. Estive na instituição Igreja Universal. Eu tenho falado da minha história, relatada a minha história. E hoje trago aqui relatos de outras pessoas, obreiros, membros, pastores, também podem me mandar o seu relato. Inclusive, quero chamar aqui a sua atenção. Você tem uma história, você tem um relato. Você deseja que eu venha contar o seu relato. Você pode me mandar uma mensagem pelo meu e-mail. Vou deixar aqui o meu e-mail. Moreira, Israel, tudo junto. Arroba e arro.com.br. O meu WhatsApp é 011, que é São Paulo, 998398018. Manda o seu relato. Ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Você também pode, se assim, se assim você preferir fazer um áudio, grava um áudio e manda que eu coloque aqui o áudio, né? No meu canal. Muito bem. Hoje estou trazendo aqui um relato. Mais um relato de um obreiro. E ele está aqui fazendo o seu relato. Falando sobre o templo de Salomão. Hoje o relato dele é sobre as verdades ou melhor, as mentiras do templo de Salomão. Muito bem. As minhas denúncias não estou aqui contra ninguém quer que seja. As minhas denúncias é para revelar a verdade. Falarei somente a verdade, pela verdade. E nós vamos em frente com as verdades de Deus. O que eu não aceito é as mentiras. É esse sistema mentiroso, mentiroso, enganador, que há em muitas dominações e igrejas, né? E eu tenho falado aqui, relato, de outras pessoas. Tristimunhos, não é testemunho. Tristimunhos de muitas pessoas ter saído dessa instituição, igreja universal, depois que perdeu tudo, né? Tudo. Porque ficou no engano. Ficou ali no engano. E aqui eu quero relatar aqui um relato. De um obreiro que escreveu por e-mail o seu relato, né? Muito bem. Aqui ele diz assim, vamos lá. Deixa eu ler para você colocar aqui meu óculos. Se não, fica difícil. Não é verdade? Então vamos lá. Diz aqui, ó. Pastor Israel, boa noite. Meu relato falando sobre o templo de Salomão. Ele fala assim, ó. É cheio, é de ilusão. Diz assim, o obreiro tem que pagar oitocentos reais de ônibus todo domingo. E na sua grande maioria tem tirar o uniforme e as pressas para poder ir no templo vestido de membro, porque não tem povo para, diz assim, ir uma vez me mandaram. Ele diz assim que o obreiro tem que pagar oitocentos reais de ônibus para poder levar o povo para o templo, para que a reunião do templo, né? Está cheia. Muitas das vezes, a maioria são os obreiros. Nas pressas, tiram o uniforme para poder participar do culto como se fossem membros da igreja para poder mostrar o templo cheio de pessoas. Então isso aí é uma enganação. É uma mentira, né? Ele diz assim, ó. Eu ia, muitas das vezes eu ia, que me mandaram. Trazer povo novo, diz assim, ó. Quatro da manhã. Esperar o ônibus para ir. Assistir reunião do Macedo. Seis horas da manhã. Mas agora estão obrigando os obreiros para ir, para gravar para o engano do povo. Às vezes tem que alugar ônibus para sexta-feira também para o ego do senhor Clodomir. E a evangelização e tem que mandar povo para a reunião das dezoito horas. para a reunião do Renato e a Cristiane Cardoso. Em todas as reuniões, em todas as reuniões, fica pastores na entrada do templo para você chegar, passar o número de pessoas que você trouxe, trouxe, trouxe. Número das pessoas. E aí? E ai de você, não bater a meta que você será arrancado ali mesmo, na hora. Uma diz assim, muitos amigos obreiros querendo se matar porque não baterão a meta. Isso é grave, isso é sério. Parece que a vida deles não tem valor. Diz assim, o que pastor? Falou, porque o pastor falou para eles ali, já era, para eles, diz assim, somos, eles são como Deus. Diz assim, coitado dos obreiros, evangelistas e jovens, tem que encher a igreja também e comprar livro da Andressa Oraque. Então, ele está dizendo aqui, ele está dando relato, falando o que está acontecendo a respeito do Templo de Salomão. Eles são obrigados a levar ônibus, esse obreiro está dizendo, para encher as reuniões e ali é colocado os pastores, estou resumindo aqui, na porta, pegando o relato, pegando a relação de pessoas que cada obreiro conseguiu levar, dependendo quantidade de pessoas, o obreiro deixa de ser obreiro ali na hora, é tirado de obreiro. Ele está dizendo aqui que tem obreiro que até querendo se matar por causa disso, que não conseguiu atingir a meta do povo, e aí vem outro fardo, carga, pesado, além de para encher essas reuniões do domingo, também a mesma coisa, obreiro pagando ônibus, levar o povo na sexta-feira na reunião do senhor Clodomir, ele diz aqui que o valor dos ônibus 800 reais, quer dizer, o obreiro ele tem que fazer tudo, até isso agora, pagar ônibus, levar o povo para o tempo de Salomão às custas dos obreiros, às custas dos obreiros, o obreiro tem que fazer campanha daudismo de todos os votos campanhas material da igreja manter a igreja e ainda pagar ônibus para encher o templo eles aqui e ainda na sexta-feira e levei mais aqui, o obreiro joel evangelista também comprar livro da Andressa Uraque que no dia para que num dia para a noite se tornou mais importante de qualquer obreiro antigo tem que chamar ela de dona diz assim ai de você ou seja ai do obreiro pedi para tirar uma foto com pastores os pastores ficam doidos nunca pode ir no tabernáculo do templo os obreiros nunca podem ir lá ver o tabernáculo do templo porém diz assim até almoçar com eles ela pode não estou falando mal dela pois que Deus pois o que Deus fez na vida dela é lindo ela só é mais uma vítima deles que vão usar depois vamos usar depois vamos usar e depois jogar fora ela diz que o sonho dela é ser uma obreira talvez seja até uma esposa mas diz assim eu tenho que orar por ela que a escama do olho dela caia mais mais rápido possível para poder ver que são eles assim para poder ver quem são eles acho que ela será primeira obreira que vão dar uniforme para ela para falar que são bonzinhos diz aqui que ela por ser a Andressa a Orak que fez esse livro deu esse testemunho ficou aí e tal pode ser que ela até ganha uniforme lá da igreja né seja dado para ela para se mostrar para ela que são bonzinhos é isso que está falando que uniforme de obreiro na igreja é pago e é pago muito caro preço lá em cima né uma coisa que a igreja não deveria cobrar dos obreiros são os seus uniformes porque eles usam para o serviço da igreja para ajudar o pastor ali na reunião para representar a igreja a farda o uniforme deveria ser gratuito mas tudo é pago dentro dessas igrejas graças tudo é pago tem que pagar tudo tem que sair do bolso deles e quando não é quando eles querem fazer uma arrecadação maior eles tiram aquele uniforme fala que está fora de moda inventam um outro uniforme para poder pagar tudo de novo aqueles uniformes é um botão a mais que acrescenta é uma coisa a mais é uma fita é uma cor tudo para poder vender tudo de novo as roupas os uniformes quem ganha com isso quem ganha com isso quem ganha são as lojas que vendem os uniformes quem são essas lojas são dos donos da igreja eles são os donos os donos da da loja que faz os uniformes né então ele diz assim ó se mostrar bonzinho pode anotar que estou que esta senhora cristiano cadoso vai dar para as outras que estão ali vai ficar chupando o dedo e ai diz assim e ai deles que não são famosa ela sim eles não dão imbope quer dizer os obreiros antigos não ganham nada não recebem nada porque não dão imbope né fica lá chupando o dedo é isso que ele quer dizer aqui é só uma coisa pagamos livros 30 reais cada 5 para cada obreiro até hoje não recebi pois pois o nosso diz assim não recebi pois o nosso cada obreiro tem que pagar né 5 livros e é 30 reais cada livro da da Andressa diz assim e até hoje não não receber pois mais o nosso quer dizer se você pegou o livro ele está dizendo e não pagou eles não recebem mais você tem que pagar que é o o dinheiro do livro que você pegou qualquer jeito é diz assim ai eu pergunto perguntarei é pegaram levaram para evangelizar no presídio feminino um testemunho forte mas é o livro é que salva ou é a bíblia sagrada ela traz mudanças no livro diz assim ou diz assim bem concorda com isso pastor eles não não quer fazer quer dizer ele quis dizer sim que o livro que eles vendem dizem que é para levar no presídio feminino para a evangelização porque tem testemunho forte quer dizer ele está usando o testemunho da Andressa orar que esse livro foi feito para poder fazer a venda dos livros ele disse que dito que é para levar o presídio feminino mas está dizendo aqui que não é parece que nem a bíblia é levada no presídio feminino ou seja quando vai fazer as visitas no presídio nem a bíblia leva leva quanto menos vai levar o livro quer dizer o livro é comprado é deixado lá do lado e esse livro volta à venda de novo vende ele duas três quatro cinco vezes vendendo o mesmo livro vendendo o mesmo livro é isso que o brito quer dizer porque aqui está um pouco meio confuso mas eu estou aqui colocando as palavras no lugar certo porque estou um pouco estou com dificuldade de ler diz assim mais um interesse deles diz assim desse grupo que todas diz assim mais um interesse deles o grupo das noivas que todas as noivas de pastor tem que limpar todo o salão do tempo e domingo de manhã ela tem que estar lá no tempo bonitinha para eles aí tem uma coisa diz assim desses cursos da Cristiana e Cardoso se você assistir a rede Globo eles descobrirem sairá na hora é lei serve também para os que estão no CPO que é o curso preparatório para o obreiro diz assim aí te pergunto e aonde está a Bíblia mas pode ah diz assim mas pode pode isso a outra loucura que rolou na época da construção do tempo foi que deveria só pegar o voto na terapia do amor para construir olha a loucura para construir suíte que eles iriam dormir o que é como casamento dele durou tantos anos assim seria né diz assim se Deus se é Deus como pode sempre se auxiliar deles olha loucura não está na Bíblia isso quer dizer diz assim que só poderia fazer voto na terapia do amor pegaria esse envelope e essa e essa oferta eu não sei se isso aqui é tem base nisso é o relato do obreiro que ele está dizendo que esse voto da terapia do amor foi feito esse voto pedido essa oferta para construir a suíte aonde queria dormir os casal né de bicho pastor sei lá dos bispos que moram no templo e o propósito era esse assim como esse pastor teria um casamento longo e abençoado quem participasse desse voto dando aquela oferta seria também abençoado e aqui ele diz assim não é Bíblia não tem isso na Bíblia né como sempre deixando Deus né a palavra Deus de lado e a oferta era pedida baseada nisso aquela suíte se viria para esse casal aqui eu entendo que seria Cristiano mas o marido mas o Cardoso aqui o Renato Cardoso que é o esposo dela assim como ele dizia se luxar dessa suíte dormir lá nessa suíte assim como o casamento deles é uma benção é abençoado de muitos anos durou oitantos anos que está falando aqui também o pôr teria casamento abençoado e aqui ele rebate dizendo que isso não está na bíblia mas obreiro muitas coisas que é feito que eles fazem não está na bíblia eles deduz detubam a bíblia eles deduz tira versículos isolados inventa campanha propósito para poder ter lucros para fins lucrativos faz essas campanhas isso aí são heresias isso é heresias isso aí é macumba isso é bruxaria isso é feitiçaria então você não deve seguir a isso nem praticar isso você deve seguir a palavra de Deus por isso que o povo está com a vida de onde que está os obreiros estão com a vida de onde que está mais um relato mais um obreiro que me enviou o seu relato se você também tem o seu relato deseja que eu venha contar a sua história manda para o meu e-mail moreraisael arroba e arru ponto com ponto br o meu telefone whatsapp 99839 8018 não tenha medo se mandar o seu relato manda o seu relato não tenha medo nós vamos também contar essa história quero aqui deixar meu abraço a todos quero agradecer pelo apoio pela força pela ajuda de todos que tem aí nos ajudado toda e qualquer a sua ajuda ela é bem-vinda né quero dizer que eu estou com a missão de pregar a palavra de Deus eu tenho aqui quase 60 pastores a chamada de quais 60 igrejas para que eu possa estar indo fazendo culto lá e fazendo uma reunião eu não cobro nada quando eu vou numa igreja fazer reunião eu sou um pastor voluntário eu não tenho igreja própria eu faço culto nas igrejas dos pastores que assim me convida e vou ter o imenso prazer de ir na sua igreja pastor aí está o meu contato você pode estar entrando em contato comigo marcando a sua reunião eu vou aí levar uma mensagem de Deus uma palavra de Deus aí para o povo da sua igreja eu tenho aqui vários lugares também outros estados chamado para estar com esses pastores como eu tenho falado em outros vídeos e eu não tenho essa condição financeira de largar tudo e começar a viajar para poder ir de imediato mas eu vou assim que der eu vou estar indo fazer as visitas nessas igrejas em nome de Jesus se você quiser me ajudar com essa missão com essa missão que eu tenho com esse compromisso com Deus a minha ida na igreja eu não cobro nada Jesus disse dá de graça que de graça recebeste então eu não vou lá pregar a palavra de Deus de cobrar a minha ida ali o meu dia a minha ida aquela reunião não posso fazer isso prefiro ir na minha condição e eu conto com a tua ajuda sei que tenha assistido os meus vídeos tenha me acompanhado você que é um homem de Deus uma mulher de Deus que queira nos ajudar com essa missão com esse trabalho missionário então você pode entrar em contato comigo eu não vou deixar o número da minha conta aqui no vídeo não vou deixar o número do meu telefone meu telefone 99839 8018 011 whatsapp você pode mandar uma mensagem solicitando o número da conta que eu enviarei o número da minha conta pra você e aí você pode lá fazer a sua ajuda qualquer valor qualquer ajuda você está nos ajudando nós vamos colocar gasolina no carro e nós vamos lá levar a palavra de Deus tem aqui 60 pastor 60 igreja pra já esperando ajudar e marcar lá uma reunião tá bom fica aí mais um vídeo se você gostou do relato desse obreiro desse vídeo dê aí o seu ok deixa também seu comentário que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus nós vamos em frente com as verdades de Deus nós não vamos parar